Pessoal, é o seguinte, essa poça d'água aqui, que eu estou monitorando ela desde janeiro, para ver se aparecia alguma coisa, porque ela é cíclica. Toda época de chuva, sempre dá essa poça d'água. Então, o que eu pensei? Pode ser que ia aparecer alguma coisa, algum bichinho, que pudesse utilizar ela também através desse ciclo. E hoje eu acabei de encontrar. Hoje é 15 de março, e dessa vez eu encontrei um colembro, é um artrópodezinho, invertebrado. Os maiores ali tem um, dois milímetros de tamanho. Então, é bem pequeno, vou ter que filmar com o macro do celular, e vou pôr aí para vocês verem. Mas o que acontece, cara? Esse parece ser um colembro troglomórfico. O que é isso? É um troglóbio. Ele faz todo o seu ciclo de vida dentro da caverna. Então, esse tipo de bicho, que faz todo o ciclo na caverna, ele é despigmentado, ou não tem olhos, ou tem olhos reduzidos. Porque ele não precisa gastar energia à toa em um lugar que ele não vai utilizar a visão. Então, é desnecessário ter olhos. E agora, o que é o procedimento? Vou mandar as imagens que eu vou fazer aqui para um dos maiores bioespeleólogos do Brasil, que é o Robson São Paulo. E, provavelmente, pode ser uma espécie nova. Porque nas literaturas que tem, inclusive, dos livros do Robson São Paulo, eu não encontrei nenhum igual. Mas quem poderá dizer isso é ele. Mas quase certeza que pode ser uma espécie nova. Então, valeu a pena. Isso aí. Valeu, galera. Tamo junto.